O Leonardo Diniz, um atleta muito experiente na parte de trocação, já lutou até no WGP, que é o maior evento da América Latina de trocação. É um menino bem experimentado em pé. Dá pra ver aí pela movimentação e a distância. Buscando esse jogo, um bom chute agora, sentiu o atleta Jefferson, vai acabar. Grande vitória do atleta Leonardo Diniz. Que golpe, tomou-lhe um high kick diretamente no lado da cabeça ali e ficou sem som e sem imagem. Saulo Silva. Como eu disse, Leonardo é um atleta bem experimentado na parte de pé, na trocação. E, infelizmente, o Jefferson Santos não teve uma boa performance aí na noite de hoje. Leonardo veio quente ali, entrou bem o chute no rosto, conectou bem a mão ali logo depois. 33 segundos. 33 segundos do primeiro round aí, nocautasso. Grande vitória do Leo Diniz. Você já vinha frisando ali que era um atleta muito experiente em pé e ele demonstrou isso com um belo chute, fazendo o atleta Jefferson se ajoelhar e finalizando com uma sequência de golpes ali na companhia do seu treinador, Ed Monstro. E agora com vocês no octógono, com a voz inconfundível de Tom Munoz. E vamos ao resultado oficial do combate. O árbitro, professor Josemar, interrompeu o combate aos 33 segundos do primeiro round, declarando o vencedor por nocaute técnico Leonardo Gessé. E agora com a voz de Tom Munoz.